Fala aí galera, voltando aqui com a parte 8, continuando a fuga dos seres humanos, tá ficando cada vez mais difícil né, vamos lá continuar a jogatina aí. Morre, morre, morre. Tem que ir pra onde agora? Agora mano, vou ter que voltar. Vai! O que é isso? Outra patrulha borrante! Ah! 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh! O que? Ah! Momento perdido do jogo! Foda! Isso é exaustante! Ah! 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 Porra! Ah! 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 Norsen! É, não foi uma boa ideia, né? Cá! Boa, hã? Caralho, que treta! Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma no cu, caralho. Toma no cu, caralho. Toma no cu, caralho. Vamos lá, vamos lá. Toma no cu, caralho. Toma no cu, caralho. Toma no cu, caralho. Toma no cu. openness. Toma no cu. Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. Enfim... Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. 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 Eita porra... Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. Morre logo, maluco, fica mais fácil pra mim. Que merda, hein? O que é isso? Vixe mano, que vai ser foda em Eu acelhei agora mano Fica aí, fica aí, mandorinha, fica aí. Fica aí, fica aí, eu não vou te machucar, vem aqui, pequeno cara, eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te machucar. Eu vou te machucar, eu vou te machucar. Outro, outro bora. Go down! Manish! I see it! Where did you go? Monster! I won't hurt you! Gotcha! It's gone! Critter! Intruder! It's gone! It's gone! It's gone!